Será? 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 Que se quer me ajudar? Claro que me entende! Doutor Yoko! Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron diz, Ira, você tem que aprender a andar a cavalo para se casar comigo. Ira-se-a tem muito medo de cavalos. Mesmo que ela questione porque precisamos de tal coisa para nos casarmos. Ela está pronta para fazer qualquer coisa por Oron. No fim de semana, Oron o leva para a fazenda de cavalos. E Oron monta no cavalo. Ira também o observa com admiração. Mas algo que ele nunca esperava acontece. Mesmo tendo medo do cavalo, ele se sente bem. Oron leva Ira no cavalo que ele monta. Ira segura a mão de Ira e fica bem na frente dele. Ou um agarra pela cintura. Ele diz ok? Ira também diz que sim. Ele diz que não tem nada a temer. E ele diz para Ira, não é lindo? Ele diz, não é divertido? Ira diz que sim. Não é tão assustador quanto pensei e é mais emocionante do que pensei. Enquanto Ira está em seu quarto, ele lhe manda muitas revistas e livros. A senhorita Fife mandou isso, diz a empregada. Ira quer examiná-lo imediatamente com entusiasmo. Ela está muito animada para ser noiva. E ele quer ler e entender todos eles. E naquela época, Priam ficou arrasado. Ele diz que uma casa está sendo construída sobre o cadáver da minha filha. Diz-se como posso evitar isso. Ele olha em volta com palavras e olhos cheios de ódio, esperando que eu não destrua a sua felicidade. Priam, que tanto tentou torná-los infelizes, ainda tentará. Ira prepara trabalhos especiais para o casamento. Ela trabalha com uma dançarina. Como empresários muito respeitados comparecerão ao casamento, Ira e Oron querem que tudo seja muito bonito. E a Fife acha que Ira não consegue se preparar para o casamento e fica muito triste com isso. Ira sobreviverá a este casamento? Ira usa um lindo vestido de dança no quarto. O professor de dança Oron e sua família querem que os noivos abram o baile nos casamentos e ensinem danças tradicionais a Ira, dizendo que dançam uma dança especial. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Olá, queridos telespectadores. Hoje vou compartilhar com vocês os detalhes do emocionante novo episódio da série Isare. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora e você pode nos apoiar curtindo o vídeo. Oron está fazendo um último esforço para conquistar o coração de Ira. No entanto, os muros de Ira são tão altos que os esforços de Oron são infrutíferos. Oron se aproxima de Ira com sinceridade e afirma que deseja falar com ela. No entanto, Ira pensa que essas conversas não servem mais para nada e rejeita a insistência de Oron com ela. O arrependimento e o desespero dentro de Oron aumentam dia a dia. A atitude fria de Ira o machuca profundamente e ele pensa que não há mais nada que possa fazer. Oron age com medo de perder Ira e afirma que está pronto para fazer o melhor pela felicidade dela. Mas, infelizmente, os esforços de Oron falham face à determinação de Ira. Ira não vê mais futuro nos olhos de Oron e decide que a melhor decisão para ela é a deixar a mansão. A decisão de Oron de deixar a mansão afeta profundamente a todos. A FIF tem dificuldade em aceitar a decisão de Oron e tenta convencê-lo a não ir? No entanto, Oron já tomou sua decisão e afirma que não quer mais incomodar Ira. Neva devolve inesperadamente as ações, surpreendendo-o a todos. Neva afirma que agora quer fazer parte da família e... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Ira. Aproveite para assistir. Orum diz, Ira, você tem que aprender a andar a cavalo para se casar comigo. Ira-se-a tem muito medo de cavalos. Mesmo que ela questione porque precisamos de tal coisa para nos casarmos, ela está pronta para fazer qualquer coisa por Urum. Ira. No fim de semana, Orum o leva para a fazenda de cavalos. Irum monta no cavalo. Ira também o observa com admiração. Mas algo que ele nunca esperava acontece. Mesmo tendo medo do cavalo, ele se sente bem. Orum leva Ira no cavalo que ele monta. Ira segura a mão de Ira e fica bem na frente dele. Ira agarra pela cintura. Ele diz ok. Ira também diz que sim. Ele diz que não tem nada a temer. E ele diz para Ira, não é lindo? Ele diz, não é divertido? Ira diz que sim. Não é tão assustador quanto pensei e é mais emocionante do que pensei. Enquanto Ira está em seu quarto, ele lhe manda muitas revistas e livros. A senhorita Fife mandou isso, diz a empregada. Ira quer examiná-lo imediatamente com entusiasmo. Ela está muito animada para ser noiva. E ele quer ler e entender todos eles. E naquela época, Priam ficou arrasado. Ele diz que uma casa está sendo construída sobre o cadáver da minha filha. Diz-se como posso evitar isso. Ele olha em volta com palavras e olhos cheios de ódio, esperando que eu não destrua a sua felicidade. Priam, que tanto tentou torná-los infelizes, ainda tentará. Ira prepara trabalhos especiais para o casamento. Ela trabalha com uma dançarina. Como empresários muito respeitados comparecerão ao casamento, Ira e Oron querem que tudo seja muito bonito. E a Fife acha que Ira não consegue se preparar para o casamento e fica muito triste com isso. Ira sobreviverá a este casamento? Ira usa um lindo vestido de dança no quarto. O professor de dança Oron e sua família querem que os noivos abram o baile nos casamentos e ensinem danças tradicionais a Ira, dizendo que dançam uma dança especial. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.